Em noites escuras Raio-tropão Lua cheia Na estrada negra Balança o caixão No carroção Em noite de lua Em noite de lua No monte da morte No monte da morte No fim da estrada O castelo Lua cheia Lua cheia Labis, homens, fantasmas Labis, homens, fantasmas Por ser com os vampiros Apagar pelo ar Apagar Fantasmas, cabeças Fantasmas, cabeças Arrolar Arrolar Quem pensa que não Quem pensa que não Sem ganhou Sem ganhou Pois o mal lá está Pois o mal lá está Apagar 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 Nome 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 Pego Pego A CIDADE NO BRASIL